1h14, direto para a Zona Norte, Tatiana Sobreira ao vivo, encerra a participação com os moradores que reclamam muito da infraestrutura, Tatiana. É isso mesmo, Amaral, e olha, ainda há pouco nós estávamos nesse trecho, Amaral, e desabou aqui à frente da casa, onde nós conversamos com uma das moradoras, seu João, aqui que mora ao lado, que ele diz o seguinte, desse lado aqui, se cai a dela, afeta também a casa dele, todo o encanamento e a estrutura do local. Amaral e Márcia, e quando chove, nessa época, principalmente, e também vai iniciar o ano, mas lá para trás, a situação fica precária. Mas, é o que eu sempre digo, dá denúncia da comunidade, porque se a comunidade chamou, o agora balança tudo e chegou. Amaral, te deixo na paz, Márcia, você também, bom retorno, minha amiga. Fique com Deus, valeu, meu gente. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Uma hora, 15 minutos, você de casa. Muito obrigado pela audiência, a dona Odete, lá do Terra, do Terra Nova? Para nada, Eva. Para nada, Eva. Beijo, dona Odete. Abraço especial, amanhã a gente volta. Quero de Manacapuru também, Samuel, lá do Val do Paraíso. Beijo, até amanhã, tchau! Tchau! Tchau!